Você aí acredita que os iluminatis controlam o mundo e podem até mesmo prever coisas do futuro? Seriam apenas previsões ou será que tudo que acontece é planejado? Bom, isso a gente não sabe, mas o que vocês precisam saber é que existe um baralho iluminati. Um jogo de cartas que supostamente previu acontecimentos do futuro. Previsões como as torres gêmeas, grandes epidemias, ataque ao pentágono, vulcões, explosões de usinas nucleares e muito mais. Então no vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês o baralho iluminati e suas previsões. Mas antes galera de mostrar esse baralho aqui ó, que tá na minha mão, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E como de costume é deixando logo o seu joinha, yeah! Deixa o joinha aí galera, porque a gente comprou esse baralho especialmente pra mostrar pra vocês todo o mistério que existe por trás desse jogo iluminati. E agora então sem mais enrolações, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Iluminati Marques. Opa galera, sou Daniel, velha ordem molo. Velha ordem? É o contrário da nova ordem. Pra galera não falar que você é iluminati. É, ué. Bom galera, e não é de hoje que as pessoas tentam descobrir os mistérios e segredos que envolvem a sociedade mais famosa do mundo. Os iluminati. Por eles serem uma sociedade oculta, muitos acreditam que eles têm o poder de dominar o mundo. No caso, controlando toda a população. Já outros acreditam que seus membros são extraterrestres reptilianos que estão vivendo entre nós. Reptilianos ou outras raças de alienígenas. E esse grupo misterioso galera, seria a mais famosa organização que já existiu aqui na Terra. E segundo as teorias, eles tentam dominar o mundo através de uma nova ordem mundial. Como se fosse criar um novo governo. E segundo essa teoria, os iluminati possuem uma espécie de agenda. Onde a maioria dos acontecimentos da Terra estariam planejados. E no caso então, segundo a teoria, eles já sabem de tudo o que vai acontecer aqui na Terra. E manipulam assim o mundo para os seus próprios interesses e planos. Mas será que eles seriam tão poderosos pra saber tudo o que vai acontecer aqui na Terra? Ou como já falamos, será que tudo o que acontece aqui na Terra é manipulado pelos misteriosos e poderosos iluminati? Isso a gente realmente não sabe galera. Mas o que a gente sabe é que um jogo de cartas lançado em 1995, chamado Iluminati New World Order, supostamente teria previsto acontecimentos do futuro. Então galera, chega de enrolação e vamos conhecer agora a história desse baralho Iluminati. Esse galera é um baralho Iluminati, também conhecido como Iluminati Card Games. E esse galera é um jogo de cartas que foi criado por um americano, chamado Steve Jackson. Steve criou vários jogos americanos, mas o que mais fez sucesso foi o seu jogo de carta Iluminati. Esse jogo galera é meio que um RPG de cartas, onde os jogadores que estão jogando, controlam sociedades secretas e competem entre si pra ver quem domina o mundo. Esse jogo de carta foi lançado em 1995, porém foi inspirado em um outro jogo, chamado The Illuminati Trilogy. Um jogo que foi lançado em 1975. E esse jogo galera, começou a ser desenvolvido por Steve lá em 1990. No início ele tinha 412 cartas, e assim que o jogo lançou, começou a chamar a atenção de muita gente. Tanto é que no ano de lançamento, ele ganhou um prêmio como o melhor jogo de cartas do ano. Então muitas pessoas estavam gostando de jogar esse jogo Iluminati. O que essas pessoas não sabiam galera, é que algumas dessas cartas que estão presentes nos jogos, alguns anos depois se tornaram realidade. Isso porque a maioria das cartas do jogo, descreviam acontecimentos e eventos estranhos, que mais tarde aconteceu de verdade. E foi então depois desses acontecimentos, que um simples jogo de baralho, começou a ser olhado pelo público com outros olhos. A galera começou a achar que tinha alguma coisa mágica, oculta, ou sei lá, por trás desse jogo. Já que por acaso ou não, esse jogo previu alguns acontecimentos. Bom galera, a gente comprou o baralho, a gente tá aqui com várias cartas em mãos. Porém infelizmente a gente não conseguiu comprar todas. Pois depois que o jogo bombou e ficou mais famoso, eles lançaram várias cartas com várias expansões. Então algumas das mais antigas a gente ainda não possui. Porém mesmo assim a gente possui algumas aqui ó, vou mostrar daqui a pouco, que são bem polêmicas. E a gente então vai ler junto com vocês e vamos ver se elas previram ou não alguns acontecimentos, demorou? Provavelmente as cartas mais famosas desse jogo, são as das torres gêmeas e do pentágono. Estamos no caso falando da carta terrorist nuke e também a carta pentagon. A primeira carta mostra duas torres, que são idênticas, explodindo e falando que aquilo seria algo terrorista. E a segunda carta galera, temos o pentágono em chamas. E pra quem não sabe galera, esses ataques aconteceram no dia 11 de setembro de 2001. Depois de um avião ter acertado as torres gêmeas, um outro caiu próximo ao pentágono, deixando todo mundo em pânico. O avião não acertou em cheio, mas o intuito era atingir completamente o pentágono. E ele acabou caindo ali na frente. E essas duas cartas, que foram lançadas em 95, já estavam sabendo desses possíveis acontecimentos, que só foram acontecer 6 anos depois? Outra carta bem famosa é uma que se chama Oil Spill, ou em português, derramamento de óleo. Que mostra um pássaro em um local costeiro, completamente encharcado de óleo. E não é de hoje galera, que vocês sabem, que algumas empresas despejam seus lixos e óleos tudo no mar. Poluindo ainda mais o nosso planeta. Essa outra carta bem polêmica e antiga, é sobre a redução populacional. É a carta galera, que se chama Go Population Reduction. Ó, dá pra ver que ali na frente tem o Empire States, ou seja, Nova York. As torres gêmeas do lado. Torre gêmeas e o que que sobe? Uma fumaça de caveira ali mano. E a redução populacional é uma das ideologias dos Illuminati. E coincidência ou não galera, durante algumas filmagens que mostravam as torres gêmeas, soltando fumaça e tals, a fumaça acabou formando o rosto de alguma coisa. Outra carta galera, que ficou bastante famosa e também é bem interessante, principalmente nesse atual momento em que estamos vivendo, é a carta chamada Epidemic. Olha ela aqui, não é só Epidemic, olha o que tá escrito aqui no meio. Quarentena. Bom, todo mundo sabe que estamos passando por uma grande pandemia. E por causa do Covid-19, muitos países decretaram quarentena. E por incrível que pareça galera, no baralho Illuminati existe uma carta que está escrito Epidemic, que significa epidemia, com o texto Quarentene no fundo dela, que significa quarentena. E no desenho aparece uma luva, uma máscara e alguns remédios. Como se fosse a possível cura né, pra essa epidemia. E olha aqui. É o que isso aí? Os corpos. Vixe meu, pode pá. Mano, bizarro gai. Ó, aqui ó. A descrição da carta também diz que esse é um ataque para destruir qualquer lugar, mas não é um ataque instantâneo. Tipo assim, vai demorar pra atacar o mundo inteiro. Mas vai chegar no mundo inteiro. Entendi. Fazendo referência direta a um vírus silencioso, que iria deixar as pessoas doentes aos poucos. É claro galera, que o Covid não é a primeira epidemia, e muito menos a primeira doença causadora de quarentena aqui no planeta. Já existiram várias outras quarentenas e outras pandemias. Porém, não deixa de ser algo bem assustador essa carta, estar presente neste baralho. Será que tudo isso tem a mão deles? Ou será que assim como os Simpsons, eles estão por dentro dos assuntos e sabem das coisas que podem acontecer? Bom, referente a essa carta, como já aconteceram várias pandemias no mundo, é claro que qualquer pessoa poderia criar uma carta dessa. Não é nenhuma previsão. Mas as cartas que falam sobre as torres gêmeas são bem bizarras. Mas calma galera, que não acabamos por aqui não. Tem muito mais. Vamos pra próxima. Olha essa, a carta da Princesa Diana. Ó, Princesa Diana, lotada de paparazzis. Foi atacada por seus rivais, né? Essa carta mostra a Princesa Diana cercada por paparazzi por todos os lados e fala que ela está imune aos ataques dos seus rivais e grupos liberais. Exceto... Pela mídia. Pela mídia. E coincidência ou não, em 97, alguns anos depois, a Princesa Diana sofreu um acidente de carro e acabou não resistindo. E a história conta que esse acidente aconteceu, supostamente, depois dela tentar despistar alguns paparazzis que a seguiam. E coincidência ou não, então a mídia teria um pezinho nisso. E antes mesmo desse acontecimento acontecer, a carta já previa isso. Sem contar também que é possível ver em uma das câmeras desenhadas na carta o olho que tudo vê e o triângulo iluminati. Julian Ascende. Pra quem não sabe, galera, Julian Ascende é conhecido no mundo inteiro por ser o fundador do Wikileaks e também por ter vazado várias informações confidenciais. E na carta do baralho chamada And Stay Dead, que significa algo e que fique morto, aparece um homem na carta, muito parecido com Julian Ascende. Coloca aí, ó. Compara aí a foto do Julian e a foto da carta. Parece até que essa carta foi inspirada na foto real de Julian. O texto da carta diz o seguinte. Vamos ler aqui pra vocês, ó. Jogue essa carta imediatamente após qualquer grupo ter sido destruído ou descartado por qualquer jogador. E coincidência ou não, em 2010, esse cara divulgou vários documentos sigilosos sobre possíveis crimes e conspirações do mundo inteiro. E depois disso, ele começou a ser caçado. Alvo de investigações, acusações e até mesmo foi preso. E o mais incrível dessa carta, galera, é o desenho que temos aqui, que parece ser Julian Ascende, e também o nome que está escrito aqui, que é tipo, e fique morto. Ou seja, ela está querendo dizer algo como, fique calado ou será morto. Também, né, está falando um monte de informação sigilosa, véi. Os iluminados vão te pegar, fi. Se ele não for um, né? É. Outra carta bastante interessante é a Bank Merger, que significa fusão de bancos. Onde na carta é possível ver que um banco menor é comido por um banco maior, se tornando a mesma coisa. Atualmente, isso é uma coisa bem normal. Só que naquela época, em 95, não era tão comum assim, e não tão fácil de acontecer uma fusão entre dois bancos. Só que depois, ao longo dos anos, isso acabou se tornando mais comum do que antigamente. Ou seja, podemos dizer que esta carta aqui já estava sabendo do que poderia acontecer. Essa aqui. Essa daqui é brisa, hein, galera? Essa daqui é legal, mano. Ó, a carta chama... Enough is enough. Que significa algo como, já é suficiente. E o que chama a atenção mesmo nessa carta, não é seu título e nem o texto, e sim a sua imagem. A imagem que está presente ali no meio. Repare bem, você conhece essa pessoa? Não? E se eu colocar essa imagem aqui do lado agora, ó, comparando uma com a outra? Não se parece um pouco com o Trump? É claro, galera, que a carta não menciona em momento algum o nome de Donald Trump. O atual presidente dos Estados Unidos. Mas o desenho da carta se parece muito com uma foto famosa do presidente, que ele estava muito bravo. É possível ver até as rugas no canto do olho. As mesmas expressões e até mesmo a boca aberta. A sobrancelha, tá ligado? É, então, mano, eu olho pra isso aqui e vem o Trump na cabeça. E para piorar, a carta ainda diz o seguinte. A qualquer hora, em qualquer lugar, os nossos snipers podem te abater. Tenha um bom dia. Típica frase que ele falaria. É. E não sei se vocês sabem, mas em 2016, tentaram tirar a vida de Donald Trump. Mas a tentativa acabou dando errado. E hoje, galera, por ser o presidente dos Estados Unidos e também um homem muito poderoso, Donald Trump é um dos homens mais bem protegidos do mundo. Não sabemos mesmo se é o Trump, mas a carta se parece muito com ele. E aí, o que você achou? Deixa nos comentários. Mas calma que ainda tem mais cartas, hein? Bom, galera, como a gente falou, existem várias cartas. Ó, como por exemplo essa daqui, ó, acidente nuclear. O que que te vem na cabeça, acidente nuclear? Chernobyl, né? Essa daqui, ó, vulcão. Alguma coisa aí veio na sua cabeça? E essa aqui, ó, flying saucer. O que que é isso? É uma nave espacial, bem louca. Tem também essa daqui, ó, power satélite e killer satélite. Que, querendo ou não, é uma forte teoria que muitas pessoas no mundo inteiro têm medo. Pois não sei se vocês sabem, mas o mundo está sendo cada vez mais rodeado por satélites. Claro que, teoricamente, eles estão sendo colocados em órbita do planeta para ajudar, não para fazer o mal. Porém, como a gente não sabe o real interesse dos Illuminati e também do pessoal que está por trás disso, muita gente acaba ficando com medo do que pode acontecer com esses satélites em volta do mundo. Killer satélite. Mano, é o satélite que acaba com a vida das pessoas, ó. Atira, se quiser mandar os foguetes, manda. Não tem, não tem. Como é que a gente vai saber? Não tem, não tem, não tem, não tem. É claro que tem... Meu Deus do céu. O Tony Stark lá no Nome de Ferro tem. Meu Deus do céu. Que é uma criação, um personagem fictício. Você acha que o exército não vai ter? É claro que vai ter, meu. Ó, clone, tem clonagem. Telefone psíquico das pessoas que conseguem falar com espíritos e coisas... Ah, ou astrologia. Astrologia, exato. E conseguem saber o que está acontecendo. FBI, departamento de polícia. Além de todas as cartas, então, que a gente mostrou, existem outras bem polêmicas. Porém, a gente não possui essas cartas. Cartas que falam sobre a fome, extraterrestres, invasão alienígena, abdução, terceira guerra mundial e muito mais, galera. No início, galera, o jogo tinha um pouco mais de 400 cartas. Mas depois do sucesso, hoje, existem mais de 700 cartas. Ó, tem uma carta aqui que é do Brasil, galera. Os recursos naturais do Brasil dá uns tokens extra da ação a cada turno do grupo que eu controlar. A carta do Brasil no jogo te dá bônus, como se você estivesse sugando os recursos naturais do Brasil, para te dar dinheiro. É para isso que o país serve, né? Que os caras vêm aqui, né? Os europeus vieram aqui e até hoje isso acontece, né? Até hoje, exatamente. E para quem está perguntando, ah, mas esse jogo, ele se joga mesmo ou é apenas umas cartinhas com os desenhinhos para a gente brincar e, ah, prever o futuro? Esse jogo é realmente um RPG. É tipo um Yu-Gi-Oh, só que mais complexo. Porque vai ter personagem, vai ter carta de ação do personagem, vai ter não sei o que, de grupo, vai ter lá lá lá, enfim. E aí, no final, quem tiver a sociedade mais forte domina o mundo. E como atualmente, então, existem muitas cartas, não dá para a gente mostrar todas aqui no vídeo de hoje. Mas se vocês quiserem, podemos fazer um outro vídeo depois. Uma continuação aqui no canal ou até mesmo uma série no Plus. Aí a gente faz um vídeo diferente, a gente abre todas as cartas na mesa, assim, sabe? E pega. E vai pegando e vai vendo o que ela fala. Tá bom. E só para deixar claro, galera, como são várias cartas, é claro que muitos dos acontecimentos aqui nunca vão acontecer. Porém, pela quantidade de tentativas, é claro também, que uma carta ou outra eles vão acertar. Então, assim como os Simpsons, galera, eles fazem cartas ou previsões de todos os tipos. E, infelizmente, uma ou outra acaba se tornando realidade. Pois algumas cartas são plausíveis de acontecer. Não são totalmente sem noção, né? Exato, tipo, ah, vai, clone. Já clonaram, já clonaram na venda. Já era clonada lá, antes mesmo do jogo existir, né? Exato, você acha que não vou falar que clona a pessoa? Ah, acidente nuclear. Você acha que nunca teve um acidente no Monsinho, né? Claro que teve. É, teve, antes, é... Vulcão, ah... Um monte de coisa. Antes do ser humano existir, o vulcão já estava entrando em erupção. Só que, assim... Só que ela doeu... Onde você tem... Aquela lá não tem como não, velho. E esse, então, galera, foi o vídeo de hoje. A gente falou no vídeo do Fofão que a gente iria trazer esse vídeo como se fosse um desvendando lenda. Mas a gente acabou não desvendando lenda nenhuma. Só mostramos pra vocês mesmo esse baralho que é muito interessante. E nesse vídeo vocês devem ter entendido que não é nenhuma magia, nenhuma coisa sobrenatural essas cartas. Com certeza elas foram feitas por pessoas bem inteligentes, que estão por dentro de todas as notícias que rolam no mundo. Das maiores e melhores teorias que podem existir. E é por isso, então, que alguns acontecimentos aqui acabaram acontecendo na vida real. Não é uma previsão, mas é uma pré-noção. Deveria ter uma carta, tipo assim, um acidente na Estátua da Liberdade, sabe? Isso, é. E aí, não aconteceu, mas pode acontecer, a gente não sabe. Sim, sim. E agora, galera, para o próximo vídeo, no caso do quadro Desvendando Lendas Urbanas, o que vocês acham da gente tentar brincar com o tabuleiro Ouija? Aquele tabuleiro que você faz algumas perguntas, ele automaticamente responde pra você. Será que vai responder mesmo? Vamos ver se responde a gente. Bom, galera, a gente tá querendo muito comprar um tabuleiro Ouija pra gente fazer o teste. E se vocês deixarem, então, mais de 400 mil likes nesse vídeo aqui, nós iremos trazer pra amanhã o vídeo do tabuleiro Ouija. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa aí, se vão responder. Vou falar pra ele e me dá a fórmula da Coca-Cola. Bom, galera, então deixa o seu like se você quer esse vídeo. E aproveite também e pode fazer uma pergunta aqui embaixo, que a gente vai selecionar a sua pergunta para perguntar pro tabuleiro Ouija. Então, se chegou até aqui, deixa o seu like se não deixou até agora, se inscreva no canal se não é inscrito. E também, compartilha esse vídeo para algum amigo. Principalmente pra aquela pessoa que adora esse tipo de vídeo, mistérios, iluminatis e previsões. Só pra finalizar o vídeo aqui, então, eu vou tirar uma carta aqui e vamos ver o que que nosso futuro espera, hein. Tá, você tira uma, eu tiro outra. Olha o que eu tirei. Quem é esse cara? Um cara segurando uma batata. Será que vai acontecer alguma coisa? Com batatas? Um cara segurando uma batata, hein. Se alguma coisa acontecer com batata, tá aqui já a previsão. Ó, vamos ver agora essa previsão aqui, então. The big score. Ó, aí, ó. Vai que vai ganhar muito dinheiro, então. Opa, esperamos. E agora, então, mais uma aqui só pra finalizar. Vamos tirar junto? Um, dois, três e... Just say no. Tem uns tênis. O que que é isso? Os hype? É, tipo assim, não... Apenas diga não. Apenas diga não. Tipo o que? O hype? Apenas diga não ao consumo. É, deve ser, né. É, pra você não ser manipulado pelas compras, eu acho. É, acho que sim, né. Pela Easy, né. E tem mesmo aqui um iPod aqui, ó. É, tem a Apple, tem um Nikezão, né, velho? Sim, isso aqui é o que é visto de DVD. Bom, é isso, galera. Obrigado pela sua visualização. E não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo se você quer o vídeo do tabuleiro, demorou? Vamos ficando por aqui, então, galera. Até amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho